Olá a todos mais uma vez, sejam bem-vindos à Cotelaria Artesanal Peniel. Pessoal, algumas pessoas têm me perguntado como é que eu faço a têmpera nas minhas facas em inox. Eu faço a minha têmpera numa forja a carvão, porque a gente sabe que o carvão também contém um teor de carbono, então ele não elimina o carbono da peça, pelo contrário, ele acrescenta o carbono na peça. Então você pode fazer a sua têmpera, suas facas inox numa forja a carvão, tranquilo. Esse é o aço inox 420 MOV, e eu vou mostrar para vocês como é que eu faço aqui. Esse aqui é o óleo, é a bacia onde eu coloco a peça, quando ela está na temperatura ideal. Óleo de soja mesmo, aqui eu estou usando óleo de algodão, mas pode ser óleo de soja, eu estou usando óleo de algodão também. Eu sempre coloco a peça assim, para cima, o contrário, com o dorso dela para baixo, porque essa parte aqui é a parte mais fina, que você já fez o desbaste para o fio da lâmina. Então se você colocar essa peça assim, principalmente no inox, todas as minhas têmperas eu faço isso, sempre coloco do dorso para esquentar das costas da fraca para cima, para o fio da faca. Porque como essa parte aqui é mais fina, se eu colocar a peça assim, como isso aqui é mais fina, ele vai aquecer logo, o que pode acontecer. Como a gente não tem como controlar 100% em uma forja a carvão, pode conseguir danificar o fio, passar a temperatura, às vezes na forja a carvão fica um lugar mais quente, outro menos quente, que não fica todo por um o calor do fogo bem distribuído, a gente sabe disso. Então eu sempre coloco assim, deixo um pouco a ponta da faca para cima, porque a parte não pode ficar toda enterrada, tem que ficar um pouco inclinada. que aí o que acontece, quando ela chega em uma temperatura já, que ela já está bem vermelhona mesmo assim, aí eu viro a faca. Qual é a cor que eu sei aqui para fazer a tempra do aço inox? O aço carbono, o 5160 que eu trabalho, é um vermelho cereja. O aço inox é quando ele passa desse vermelho, quando ele vai ficar amarelo, quando ele acende que fica amarelo, não é para deixar ele amarelo, não é para deixar ele amarelo, senão vai derreter sua peça. Quando ele acende, que é aí que eu chamo isso de acender, é aí a hora que eu tiro a peça e mergulho no óleo. Vocês vão ver, eu não vou ficar falando durante o vídeo mais aqui, porque é algo que você tem que ter muito cuidado, ainda mais a faca inox, que geralmente faz 2mm, espessura e precisa de uma temperatura muito alta ali, pode acontecer de você ficar sem atenção no que você está fazendo, e você perder sua peça, que isso já aconteceu comigo já umas duas, três vezes. Então, quando eu coloco ali, eu me concentro e fico bem atencioso ali no que eu estou fazendo mesmo, para mim não errar, não deixar passar do ponto e não perder a peça. Estou colocando aqui para vocês verem como é que eu faço. Coloco a lâmina. Aí eu venho aqui e levanto um pouco a ponta da lâmina. Deixo ela um pouco descoberta. E essa parte aqui eu deixo aquecer mais. Porque geralmente minhas facas em inox eu faço tempera integral. Eu não faço tempera seletiva não, faço tempera integral. Vou ligar aqui a venturina agora para vocês verem para o fogo ficar mais quente. Vocês tem que ir controlando isso. Vocês tem que prestar atenção se o fogo não está distribuindo muito errado. Está muito quente lá na frente. Dá para você ver pelo menos pela cor que está a brasa, o carvão. Se estiver muito quente lá ou muito quente mais para trás, vocês tem que prestar atenção nisso. Aqui eu estou vendo o fogo está todo por um. E liga a venturina e já vem direto. Vocês podem ver que até a carepa já soltou já. Está vendo? No inox. Olha aí, está vendo? Só na limpeza aqui com o pano. Está vendo a carepa? Já bem solta. Está vendo? Já dá para ver que a tempera ficou excelente. Ficou perfeita a tempera. Vou fazer o teste aqui com a lima. Está quente. Isso aqui não pode brincar, né? Olha. A lima não pega em lugar nenhum. E a lima está novinha. Vocês podem ver. A lima está novinha, novinha mesmo. Essa lima aqui eu só uso para fazer o teste aqui depois da tempera. Olha. 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 Está vendo aí? Visite a nossa página, cutelaria artesanal PNL. Um abraço a todos para vocês. Espero que tenham ajudado vocês aí para fazer a tempera agora nas facas de inox de vocês. Um abraço.